É hora de passarmos a semana limpo. Um homem de 45 anos morreu afogado em um arroio no distrito do Rio Claro do Sul, em Malé. Antônio Maria Marques de Lima, mais conhecido como Pacheco, teria ido pescar na localidade. Ele caiu no rio e não retornou mais. Após as fortes chuvas que aconteceram em toda a região, os rios estão cheios. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. Foi identificado como Erenilson Procópio, o homem morto a pauladas, que teve seu corpo encontrado no interior de Cruz Machado, na localidade de Rio do Banho. Ao chegar próximo ao local, uma equipe policial avistou o corpo caído no chão. Foi realizado isolamento do local e feito acionamento da Polícia Civil do Instituto Médico Legal para recolhimento do corpo. A polícia militar ainda não divulgou informações sobre o suspeito de ter cometido o crime. Na BR-280, um acidente com um veículo Gol foi registrado no trecho próximo à Mafra. Próximo à ponte, sobre o Rio da Areia. Segundo os bombeiros, havia cinco ocupantes no veículo. Um deles sofreu fratura no punho direito e o outro teve traumatismo craniano. Ambos foram encaminhados para avaliação e atendimento médico adequados. Um veículo Ford EcoSport foi atingido por um incêndio na tarde de quinta-feira, por volta das três da tarde, no alto do Mússia, em Três Barras. O carro estava parado às margens da rodovia, próximo ao trevo da empresa Mille. De acordo com informações do proprietário, ele teria comprado o veículo há pouco tempo. E quando estava transitando com ele, o carro incendiou. Ele conseguiu se salvar e não teve ferimentos. Em Major Vieira, uma cena impressionante foi registrada por câmeras de vídeo monitoramento, que flagraram um acidente de trânsito. As imagens mostram a motorista de uma Fiat Toro perdendo o sentido da direção na rua, onde não havia trânsito de outros veículos e batendo contra um poste de energia elétrica. Na sequência, uma explosão é visível. A mulher foi encaminhada ao Hospital São Lucas para avaliação médica e a Celeste foi acionada para reparos do poste. Uma colisão envolvendo quatro veículos foi registrada na BR-280 em Irineópolis. Um dos automóveis, ocupado apenas pelo motorista, parou em um barranco às margens da rodovia. A vítima foi hospitalizada. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band. Veste você. Veste a vida. Em Porto União, um motociclista ficou gravemente ferido após uma colisão com um automóvel Jeep, no bairro São Pedro. Segundo socorristas, a vítima foi encontrada caída sobre a pista de enrolamento inconsciente, apresentando ferimento na parte de cima da cabeça com hemorragia. Rapidamente, o rapaz foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital São Brás para avaliação médica adequada. Também na BR-280, em Irineópolis, um condutor de automóvel ficou preso às ferragens após um acidente de trânsito. Ele morreu no local. Identificado como Enéas Mangue, de 48 anos, ele era motorista da empresa Reunidas. Outras duas pessoas foram encaminhadas pelo SAMU de Irineópolis e pelo SAMU de Bela Vista do Todo para atendimento médico no Hospital São Brás, em Porto União. O incêndio em uma carreta na BR-476 deixou a estrada interditada durante esta semana. Informações apontam que o motorista teria perdido o controle do veículo e tombado, ocasionando as chamas. Ele não sofreu ferimentos. A vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Marilisa Boyn, inaugurou a nova sede do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em Canoinhas. A obra recebeu cerca de R$ 1 milhão em investimento do governo catarinense e tem vagas para crianças e adolescentes de ambos os sexos, incluindo pessoas com deficiência, na faixa etária entre 0 e 18 anos. A Divisão de Investigação Criminal de Canoinhas e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, em apoio à terceira promotoria de justiça da comarca de Canoinhas, deflagraram a Operação Ouro Verde, em investigação que apura crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro, que teriam sido praticados pela ex-coordenadora regional do Instituto de Meio Ambiente de Canoinhas entre os anos de 2016 e 2021. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU catarinense, irá distribuir 25 novas ambulâncias para a renovação da frota dos municípios. Canoinhas e Irineópolis receberão novas unidades de suporte básico. Morreu nesta semana um dos mais memoráveis locutores de rádio da história de Canoinhas. Há décadas trabalhando na Rádio Clube de Canoinhas, Roberto Edi, carinhosamente conhecido como Robertinho, tinha 74 anos e trabalhava em rádio há mais de 60 anos. Ele lutava contra problemas de saúde há algum tempo. Também nesta semana, um dos últimos alfaiates de Canoinhas, Vitório Maievski, morreu após sofrer um infarto. Ele tinha 85 anos. Vitor, como era conhecido, teve sua trajetória entrelaçada pela própria história de Canoinhas. Sua famosa alfaiataria gaúcha foi fundada em 1965. Apoio 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 Apoio